Ainda te falta dizer isto Que nem tudo o que veio chegou por acaso Que há flores que de ti dependem Que foste tu que deixaste algumas lâmpadas acesas Que há na brancura do papel Alguns sinais de tinta indecifráveis E que esse é apenas um dos capítulos do livro Em que tudo se lê e nada está escrito